E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal, bora lá assistir mais um vídeo E aí magrão com casa puta vente, ah tá se achando pico, o cara não tem 15 quilos, então se bater um vente, certeza cê não fica E aí ele é pique, você gosta de mandar um improvisado, você vem acelerada, achando que você é toda emocionada Mas tá aí que você agora vai derralo que eu acabo no bagulho agora, sabe que você tava pro cabalho no bagulho Eu acabo com você, olha que você tá no chulada, vai ganhar no chulada Você vai te dar um bocadão, você tá falando muito por isso que agora será muito alto Você vai te dar um bocadão, você vai te dar um bocadão, você vai te dar um bocadão, você vai te dar um bocadão É, parceiro, esse que é o fim, Joaquim, você é o melhor patinho entre os MCs E cê tá ligando, mano, que agora eu vou ter quem mata Até porque mano, pode ter certeza que a sua pupila vai dilata Pode ter certeza, mano, que agora eu tô voltando pra tirar Eu bato nesse, você bato nesse, um papo, se batome e você encerrar Eu ia deixar de falar, eu já pego a visão que agora me intriga Que nesse momento eu logo coligo Mó satisfação matar o meu amigo Sendo que agora a rima de censura Sei que é o speed flow logo pro filho Mas logo do rapadura Essa foi sua rima toda Lá fora nós é amigo Aqui dentro inimigo, quero que se foda Meu parceiro, sua rima não é bem-vinda É mó fácil ganhar do magrão Então, cuzão, por que não ganha ainda? Tá ligado que eu sei que mando meu proviso Sabe que agora eu não fico Eu já alinizo Por que cê sabe cê é meu amigo Não conseguiu ganhar do magrão Relaxa, pô, aprende comigo Ué, eu não me atacou E fala que ia ganhar da reina do Tio Lala Viu que quando eu rimei, meu parceiro só foi o Paula Você falou que era filho do rapadura Só que no brinca eu sou singelo Na verdade não é rapadura Tô de alto e rápido e fica só farelo Não fica só do farelo sem estresse Essa tua rima até me lembrou da FMS Eu tô desempregado Puta palhaçada Lá eu amassei tua nada E te deixei desempregada Falando de rapadura Quem já ouviu que o Nordeste te veste? Para Porque o bagulho é bem louco O Nordeste te veste Pirate o saco Só que parceiro cê sabe que agora Ela vem mandando um desenvolvimento Chega uma vez Eu ganhei uma também Agora mata sua cara Vai lá mais pra dentro Vai lá mais pra dentro Vai aí Vai lá mais pra dentro Vai lá mais pra dentro Furacão sai voando daqui Você vai vendo como é que eu chego No freestyle eu tô desenvolvendo sem aconchego Eu não vou roubar o beat do Breno, não vou Porque você sabe que eu chego e faço o show Mas você sabe que agora eu chego sem truque Vou acertar a punch e vou jogar o Mook Porque eu vou vendo como no freestyle eu sou o trem Falou do Breno, ele já rodou e você vai rodar tão bem Porque eu tô na segunda, faz o Mook, é o Gabigol Hoje em dia joga com a bunda E hoje em fora você vai perder, vai ficar embaixo dos meus pés E aí meu mano, você sabe que eu sou a rua Ficar se preocupando com a bunda dos outros Você tem que tomar conta é da sua Tá falando, Gabigol? Meu mano, sabe que se não de moto Mas quando ele botou a premiação, você queria o Pix na tua conta Mentira, que esse dia eu nem fui Quem foi o Big Mike, já você tava aqui Babando ovo dele pro hype Minha bunda tá bem cuidada Aí eu vou virar líder do ranking Já a sua tá à venda, lá na praça do tanque Tá lá atrás disso, você se fodeu Você tá ligado que nessa aqui, agora eu sou eu A bunda tá bem guardada no treme Aí eu tô vendo o segurança da sua bunda O alvo e o presidente do CN Não, e eu sou da rua Tá com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Aí, nós é com o Rio, nós é com a gastação O bom dessa porra aqui é que ninguém leva pro coração Tá ligado, meu mano Você sabe que é o dilema Já tenho vários bagulhos, não quero arrumar problema Já tem problema no pulmão Já tem problema no dente Você acha que eu quero levar coisa pro coração? A hora que eu falo na minha vez Qual foi do bagulho, meu mano? Vai tomar, não sou Porra, fica falando do bagulho agora Você sabe que eu acabo com tudo Não adianta ficar me encarando, meu mano Você sabe que eu não me ajoelho Fica fazendo um cara feio Se eu tivesse medo de cara feio Eu não me olhava no espelho Ah, não gosta de medo, não é? Não pode falar porque não sei o que Mas tem pai, mãe, tio e vó Então deixa eu falar pra você, meu mano Ei, pelo diante de Deus Eles, o pai de cuida Eu cuido é do diante Não, não fala na minha vez Se já acabou, é pra contar Isso chama simétrica Se você não entendeu, eu vou te bater Deixa tua cara bonita, é estética Se você não tá compreendendo Eu te falo que você é um otário Eu não me olhava no espelho Moral, tu deve ser criativo Eu te viro ao contrário Pra ver se você se entende Meu mano, massa ele Faz que não Esse é o pior sinal daquele que perdeu Sempre age negação Ah, não, eu não perdi Não tô entendendo Aqui nessa pista Você falou que eu queria dar aula E depois você falou que quem dá aula é dentista Explica É porque eu não gosto de dentista Eu não gosto de professor Eu não gosto de você É porque você chegou e me forjou Igual os policiais antes da roda Que chegou e me enquadrou Então vai te tomar no seu cúmuri Eu falo o que eu fizer É isso mesmo, ô otário do caralho Sai igual o Michael Jackson Vai andando de ré Ixi Ó o menino que cara é nervoso Agora é aqui Eu não tô entendendo, mano Por isso que agora eu te garanto Que na batalha eu tô te esbancando Não tô entendendo Eu garanto Que dentro da tua mente eu tô entrando Olha o argumento dele O guri tá me forjando Depois como policial Você tava me comparando? Mano, tô te comparando Pro seu pai, pro seu tio Mano, é assim que você te comparar Do bagulho de sangue Se ele só é igual você, meu mano Então porra, vai se Tá ligado o Jardim Como é que é do bagulho guri, porra? Eu acabo contigo E eu vou dominar nessas gorra Tá conseguindo nem me bar Não tô entendendo Meu mano, senta no Jardim Falou do meu pai e do meu tio Mas eu resolvi falar do filho dele E aí ele vai chorar no Instagram Então eu já não vou falar Do filho de ninguém Só do meu E eu vou te dar o headshot Tô falando do meu próprio filho Cês me entendeu? A partir de hoje O Johnny é o meu filhote Ah, coitado Tá ligado meu mano pra ir Tomar no cu Filhote vai ser mordido Porque você vai aprender A não criar um pitbull Você falou que falou Do meu filho Meu mano Toda hora ele fala Na minha vez Só um prisão Pra viver me atrapalhando Falando com o Robin Gesticulação Vai pra não pararem na minha vez Você não consegue rimar Se tem outra pessoa Falando por isso Que se torna um apeguez Você falou que cortaram Sua orelha Que nem eu do pitbull Pode pá Deixa eu te explicar Antes eu fosse um pitbull E cortasse a minha Pelo que que essa merda Deve me escutar E mais em Têm, dois, dois, três, três, três Esse é o Xulê Mal-Vacilação Veio correndo atrás do pução Tem com a sandália, mas deve dele não O dedo gigante arrastando no chão Que menino esquisito Seu dente tá comendo palmito Meu mano não se alucina Dente amarelo, tá escovando é com margarina Escuta aí de repente Caralho, eu vivi pra ver o Johnny Quer atacar de dente Meu próximo vídeo Amarelo, sai MC Tu é o Johnny, é o Johnny MC Tá mais pra Rede Globo, hipocrisia a gente vê por aqui Não gostou não, tá à toa Johnny, hipocrisia em pessoa Tô tranquilão, primeiro para de gritar E chega pra trás, tá com o maior bafão Meu mano, deixa eu falar Se eu tô falando que seu dente é ruim Tá precisando melhorar Pelo e palma do dente Vou até acertar o teu conselho Que tu entende de repente Vou te falar, agora tu vai entender O cheiro do meu bafo é necessário Pra disfarçar o cheiro do teu CC É necessário, porra Rima tosca, vai pra cá do caralho Meu bafo é necessário pra disfarçar o seu CC Mas precisava vir com o bafo igual do Rio de Janeiro Não é bacana na verdade, tá caralho igual eu A única praia que nós vai é Copacabana E ele falou que eu corri atrás do busão Mó sacanagem Tá cheio de dinheiro nem terão na minha passagem Deixa de ser sequela Deixa de ser sequela Se você quiser fica tranquilo Fala comigo, porra Eu compro Ae, ele quer o dinheiro então vou te faxar o Pix Não entendi Ah, que Pix que faz assim Seu bobo Papo de Pix assim É só no mundo dos loucos E aquelas palmas do Brineiro 3, 2, 1, 4 Eu deixei você crescer, nego igual amassar de bolo Calma, que nesse argumento você foi tolo Calma, é o que eu faço Sabe o que eu te amasso Nessa daqui você dança Fica um pipolho Até porque, Breno, não esquecei A punchline e a levada Você tenta fazer igual Mas é pena que você se engana Calma que Breno se arrebenta Não ganha de mim com a pipada Que você copia lá do Nego Drama Mas o Nego Drama nem mandava pipada Só pederastia Falava que a casa tá queimada E via cheia de putaria Mas você sabe como é que é, meu mano Só que pra mim você é um idiota Deixou eu crescer igual massa de bolo E agora eu tô fazendo bolo de notas Você faz um bolo de notas Mas calma, nego, que você se engana Você faz um bolo de notas Eu tenho notas pra minha mãe do bolo por semana Se ele entendeu, rima que é boa Eu preenchi os hectares O meu bolo de casamento Vai ser igual a sua decadência Ele vai ter vários andares Pode crer, meu mano Já começa a anotar Começa a preparar o casamento Mas antes de tudo Arruma uma pessoa pra casar Não adianta você falar Que ele vai ter vários andares E a noiva nem chegou Você tá se iludindo Igual a Vitória Que você acha que vai ganhar Mas essa fase não passou Calma, que essa fase não passou Mas eu causo o seu fim Minha namorada se chama hip-hop E eu pergunto se ela quer casamento Responde sim Aê, sabe que eu já faço pra sim Rima que é boa Obrigado de coração a todos vocês Pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 melhores MCs das batalhas Rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal Rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou